E aí, galera! Beleza? Fibat está aqui e bom, galera! Estamos aqui com mais um vídeo de Infilders Hide and Seek, o jogo dos invasores versus crianças. Bom, gente, no último vídeo a gente encontrou o laboratório secreto do nosso pai e a gente achou uma passagem secreta dentro do laboratório secreto que leva a gente para um elevador e... tem um corpíteo aqui. Droga, pai! O que o senhor fez? Ai, meu Deus! O que foi isso? Eu escutei um barulho. Tá, mas o que é isso aqui? Tá, são os papéis com vários nomes de pessoas que morreram com teste. Ou seja, o nosso pai fazia teste de remédio em pessoas! Filha da... O braço caiu, ok. Tá, mas o que eu tenho que fazer aqui embaixo? Tem uma para pegar? Não. Tá uma música meio tensa. Opa, tem uma papelada aqui. Vamos pegar essa papelada. Tá, Blythe Wiseman. Parece que também estava doente. Ok, bom, pega esse papel. Tem mais coisa. Aqui estão! Eu tenho que sair daqui, tá? O remédio tá aqui. Irene, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aqui não tem sinal, mas mesmo assim eu vou mandar uma mensagem pelo Alck Talk. Bom, vamos subir, galera, porque a gente pegou o remédio da Irene e vamos levar o remédio pra nossa irmã porque ela precisa disso urgente antes que algo de ruim aconteça com ela. Ou sei lá, antes que algum dos bandidos invada o bunker secreto, galera. Só que essa é tiros que o secreto. Irene! Por que ela não está respondendo? Por que se ela não teve um ataque? Não, 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 não fala que deu ruim pra Irene. Calma, a gente sai pela porta principal, pela... Pelo... Calma, a gente não tinha entrado por aqui, não. Essa porta tava fechada. Não, 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 ok. A porta se fechou sozinha. Espero não ter que voltar ali. Ai, galera, não fala que alguém invadiu ali, eu não vi. Ok. Bom, calma, calma, calma. A gente tem que levar pra Irene, certo? A gente vai... Ah, é, a gente tem que ir lá pra garagem. Ok, ok, ok. Beleza, calma. Aqui tá os duas portas. Então a gente vem pra essa aqui. Então a gente sai aqui, passa pela sala e vai lá pra garagem levar a fila. Eu vi... Não! Opa, beleza. Ok. Ele não vai matar, não? Não. Ok. Opa. Aham. Blizz. Mas a gente pegou o documento dela agora! Ok. Ela desapareceu três semanas atrás. Eita. 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 Aham. Moço. Então, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu conheço ela. Ai, que foto linda. E ela tava segurando o gatinho. Moço. Eu tenho uma notícia boa e ruim. Exatamente. Ah, ele não vai chamar a atenção dos outros caras. Mike. O que tá acontecendo aí? Opa. Eu sinto muito. Não! Não! Filha da mãe! Ele falou que ia me ajudar! Ele falou que ia me ajudar! Bom, mas ele me pegou, né, galera? E outra. Querendo ou não, a filha dele se foi, né? Então, ele ia ficar bravo, né, galera? Mas é culpa do meu pai! Ok, então tá contando a história do nosso pai, beleza. E é o vilão. É o quê? E quando eles estavam tão destruídos, que eles não se preocupavam nada, as matelas descartavam seus corpos. Bom, faz sentido todas as coisas lá. Aham. Precisa muita prática. Bom, então, muito provavelmente, essa galera que invadiu foram pessoas que sofreram com os atos do meu pai. Ai. Querida, você não sabia, mas suspeitava. Aham. Meu Deus. Aham. Filha da mãe! Ô, pai! Faz do jeito mais fácil, né? Assim, ó. Você quer procurar? Quer fazer o bem? Faz do jeito certo. Faz do jeito certo, papai. Não faz assim, não. Não mata a gente, não. Matar a gente é sempre ruim. Opa. Ok. Meu Deus, eles estão no bunker! Aê, Denny! Ok. Sabe, corrigida entre as chaves do carro. Meu Deus. E agora? Como que a gente vai escapar? Eles pegaram todo mundo! Opa, ele vai tirar a massa. Denis! Denis! Francis Burton. Ok. Lembrei muitos dias pra lembrar meu nome enquanto eu estava no hospital. Fiquei semanas trancado nesse laboratório. Tudo que você fez. Lembro da noite que eu estava a ponto de fugir. Eu tinha ficando tão magro que consegui me soltar das algemas. Meu Deus! Não, aí o nosso pai tá merecendo um pouquinho, viu? Nosso pai podia ser preso, mas por favor, não faz nada com a gente, não. Eu não sabia de nada. Com um pouco de força que tinha, corriu até o elevador e subi. Gastei todas as minhas coisas com isso. Eita. Cara. Onde? Onde estou? Ah, eu tô controlando ele! Preciso chegar ao elevador antes que ele volte. Caraca, isso sou... Isso sou eu controlando o cara! Ok. Tá, a gente tem que ir pro elevador. Tá, pera. Deve ser pra lá, é pra lá, é pra lá. Eu não posso correr. Ok. Bom, chama o elevador. Meu Deus, galera! Nosso pai é maluco! E o que será que vai acontecer? Eu quero saber o que vai acontecer com a família, minha gente. Porque eles pegaram todo mundo, não é? E não era esse o objetivo? Pegar todo mundo pra pelo menos agora fazer uma tortura com a gente pra descobrir as respostas? Então agora ferrou tudo. Tá. Seca do laboratório. Não podia correr pra chegar até a porta da casa. Estava tão drogada que nem conseguia me orientar. Ok. Essa aqui é a porta. Essa aqui é a porta. Opa. Vambora, vambora, vambora. Nossa, que luzona forte! Tira essa luz da minha cara! Ok. Será que eu vou conseguir escapar, minha gente? O bom é que agora eu já tô decorando todo o layout da casa, galera. Denis? Denis, onde você está? Não. Se eu quiser fazer ele, ele vai me encontrar. Precisa me esconder. Aqui? Não. Ok, calma. Tem como a gente sair daqui? Não. Até eu preciso me esconder em algum lugar. Ah... Como eu não posso ir pra aquela porta... Estava essa daqui? Opa. Tá, a gente tem que entrar no baúzão. Pera, é o mesmo esconderijo onde as crianças se escondem? Tá? Me escondi um armário. Pela porta eu só consegui ver uma caveira. Me encarando do lado da parede. Ah, será que é a caveira que ele pegou? Eu era como estrelas de ficar na morte me encarando. Ela dizia... Onde você está? Eu não vou deixar você fugir. E no fim, ele me encontrou. Ah, ali é a caveira. É a caveira que ele pega pra usar como máscara. Sei que está por aqui. Não pense que não vou te achar. Meu Deus, nosso pai é maluco, minha gente. Já sei onde você está. Não, por favor. Chega! Você sabe que não há saída. Caraca, pai. Não faz isso não, fi. Que bad, minha gente. Que música nós dois fazíamos, Paul. Você tocava minhas teclas e eu gritava de dor. No fim, me envenenou e me jogou no rio. Mas o veneno não foi o suficiente. Eu estava destruído. Queria morrer logo. Mas nem isso você conseguiu fazer direito. Meu Deus, pai, por que você fez isso? Tênis, nós precisamos da cura. O chefe precisa da cura. Foi ele que me contou tudo sobre você. E me deu a chance de agradecer pelos seus cuidados. Mas antes, preciso da senha do laboratório. Não. Vou fazer ele falar. Não. Você tem boa vontade. Mas é uma fera sem autocontrole. Se ele ficasse sem a mão, nós ficaremos sem uma fonte de informações. Ok. Tenho uma ideia muito melhor. Ele precisa de sua família. Mas nós... Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não faz isso. Não, não, não. Não estamos brincando, querido. A senha do laboratório é um preço muito baixo para eu cobrar com a sua vida. Ou não. Não, não faz isso, não faz isso, minha gente. Não faz isso, minha gente. Por favor, não faz isso. Por favor, pai, dá a senha. Pai, pai, dá a senha. Eu sei. Ok. Ela vai falar? Tenho certeza? Você me enganaria, não é? Quatro. Eu estou falando a senha. Que curioso. O menino gosta mais da mamãe do que o papai. Ué, você tá com a faca na minha mãe, meu querido? Deixa eles aqui vigiarem. Vou ver se o que ele disse é verdade. Prepare o programa. Vem, menina. Você vem comigo. Pera, não a pequena, né? Não a pequena. Ai, Irene, não. Vocês são todos doentes. Não, Irene. Vem aqui. Irene. Não, Irene. Será que ela tomou o remédio? Quanto mais cedo terminarmos, melhor. Será que o grandão vai ajudar a gente, galera? Mas aí o nosso pai vai ter que falar com o grandão. Porque o nosso pai fez coisa ruim aí pro grandão. E o grandão, pelo jeito, é coisa boa. Parece que o papai é um menino muito elevado, Mike. Ok. Ah, tá. Ele tá falando com a gente no TikTok. Ok. Paciente número 35. Sobrenome Wise. Nome Bliss. Blá, blá. Ah, dia 8. Eita, é a filha dele. Colheu a amostra de tecido nervoso. Logo saberia se o processo de... A paciente está 5 dias sem dormir em função das dores. Caraca, não. Isso aí é meio errado, né, pai? Seus gritos me deixam muito nervoso. Etc e tal. Os testes com a paciente me permitiam encontrar um composto definitivo. Ai, isso será que não vai deixar o grandão meio com raiva, galera? Só não quero que o grandão faça besteira. Só que foi pra salvar a gente. Aí tudo bem. As análises mostram que o medicamento funciona. A paciente morreu. Que pena. Ai. E aí, minha gente? Please. Minha pequena. Eita aí, ó. Monstro! Enquanto que eu comemorava o resultado da análise, sofreu uma parada cardíaca. Decidi não tentar reanimá-la. Foi melhor para ela. Esconderei seu corpo com os outros. Meu Deus. Mike. Faça o que quiser. Não! Não! Sinto muito, sinto muito. Eu... Minha filha estava morrendo. Eu não tinha escolha. Você é pai. Deve entender. Não, não fala isso. Ele perdeu a filha. Você matou a filha dele. Olha aí. Não! Meu Deus. Ele vai matar o nosso... É... Matou, minha gente. Matou. Acabou a música, Paul. Gente. Opa. Espera. Ele vai me soltar? Ele vai me soltar? O que ele está fazendo? Moço! Moço! Pega as chaves do carro e atravessa pela porta da garagem. Onde é que vamos fugir? Pega o tablet. Vamos, 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 vamos. Ok. Vamos salvar os dados da nossa irmã. Ok. Tá, é os dados da pesquisa. Ok. Pega aqui. Preciso sair depressa. Corre! Corre, minha gente. Eu não sei onde o grandão foi, mas corre! Corre, 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 corre. Beleza. Entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro. Beleza. Entra, 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 entra. Ok. Um deles pegou o tablet. Ok. Acelera! Acelera! Onde você pensa que vai? Vai, meu querido! Acelera, atropela essa mulher! Abra a droga da porta! Vai, carro! Vai! Vamos, vamos, vamos! Opa. Eu acho que a gente não escapou, viu, galera? Ben! Abra a porta! Ben! Socorro! O que que tá acontecendo? Corre, Irene! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Pera, eu atropelei a mulher! Eu matei a mulher! Calma. Depois pego você. Opa. Ah, ele vai vir atrás de mim. Não vai? Eu não tô vendo nada, galera. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ok. Alguém abrir a porta. Tô tentando entender o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo, jogo? Será que eu vou ficar preso? Bom, a Irene tá solta. Irene! O que que tá acontecendo? Tá, a Irene saiu pelo jeito. Ó, tem uma fotinho dela escapando. Beleza. Então, calma. Pera, agora eu controlo ela? Meu Deus! Mas, gente, eu vou ensinando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Bate aqui. Falou e tchau. Fui!